Hoje o seu canal Hummm vai te ensinar a fazer a sopa mais famosa do mundo, o minestrone! Antes de começar, se você é novo aqui, eu peço que considere inscrever-se. Assim você recebe os avisos dos nossos novos vídeos, bem como as atualizações do canal. Esses são os ingredientes que eu escolhi para o meu minestrone. A cebola, a cenoura e o salsão são ingredientes básicos, que não podem faltar. O restante você pode alterar de acordo com o seu gosto. Como já disse em outros vídeos, evite aquecer o seu azeite de oliva extra virgem. Para fritar, prefira um óleo vegetal neutro, como o de milho ou de canola. Fatie de 150 a 200 gramas de linguiça calabresa. Se você quiser fazer uma versão vegana, você já pode pular essa etapa. Lembre-se de retirar aquela pele da linguiça antes de fritar. Senão, as fatias vão ficar todas deformadas. Você pode também usar qualquer outra linguiça, assim como bacon, presunto parma ou outro tipo de carne que você quiser. Despeje tudo numa panela grande com óleo aquecido a temperatura média. A gente deixa a linguiça fritando enquanto corta os outros vegetais. Não se esqueça de mexer de vez em quando para não queimar. Começamos com uma cebola média. Corte em dois. Tente picar em pedaços bem pequenos, pois o objetivo é que a cebola deixe seu sabor agridoce sem que se perceba os pedaços. Tente picar em pedaços bem pequenos. Pronto! E agora picamos mais um pouco. E colocamos para refogar junto com as linguiças. A cenoura pode ser usada com casca mesmo. Retire essas extremidades, corte em dois e novamente divida em quatro pedaços, pois assim vamos conseguir facilmente o tamanho ideal. Vai tudo para dentro da panela. É hora de diminuir um pouco o fogo. Escolha um belo talo de salsão, corte em três pedaços e usa essa parte das folhas, que também é cheia de sabor. Pique tudo em pedaços bem pequenos. E reduza mais um pouco com a faca. E esses são os ingredientes básicos que não podem faltar. A cebola, a cenoura e o salsão. Eu também gosto de adicionar um ramo de alecrim para dar um sabor de ervas à sopa. Aqui tem 250 ml de caldo de carne. Moemos um pouco de pimenta do reino. O caldo de carne dará corpo ao minestrone. Pode ser aqueles de cubinho mesmo, é só diluir em um litro de água quente. Se for vegano, use o caldo de legumes. Agora é hora de tampar a panela e diminuir o fogo ao mínimo. Enquanto os ingredientes básicos cozinham, vamos cortar os outros legumes. O próximo é a abobrinha italiana, que é chamada na Itália de zucchini. Divida em dois, separe uma metade e divida em quatro. Depois disso é só cortar em pequenos cubos. A abobrinha rende bem e uma metade já é suficiente. Coloque na panela. E volte a tampar. Vamos diminuir o fogo, assim dará tempo para a gente continuar picando os vegetais. Outro ingrediente que vamos adicionar é o brócolis. Tire essa parte do talo, pois fica mais fácil para desmembrar as flores. Metade de uma cabeça deve ser o suficiente. Vamos cortar o brócolis bem pequeno, porque a gente quer que os ingredientes se espalhem pelo prato uniformemente, e não que fiquem concentrados pelos cantos. Você pode ver que a gente tenta deixar os vegetais de um tamanho tal que caibam numa colher de sopa. Então, vamos lá. Acrescente mais caldo de carne o suficiente até cobrir tudo. Este é o momento para testar o sal. Cuidado, pois o caldo de carne já contém sal. E voltamos a tampar para cozinhar bem os últimos ingredientes. O tomate vai por último, pois não deve cozinhar muito. Cortamos em dois e vamos remover esta parte. Então o que faremos são pequenos cubos como estes. Assim o suco não se perde. E isso vai dar aquela cor e sabor a sua sopa. O tomate é um ingrediente muito importante que não pode faltar. Mas se você não encontrar tomates bonitos, pode usar aqueles em lata. Ou até mesmo o extrato de tomate. A verdade é que não há regras para o minestrone. Minestrone vem da palavra minestra, que é uma mistura dos seus vegetais favoritos. Então estende a vontade para usar couve, escarola, batatas, até lentilhas. Seja criativo e coloque o que você adora nele. A essa altura os ingredientes já estão quase cozidos. Vamos adicionar os feijões. Eu estou usando os feijões em lata, pois além de prático, eles têm uma textura muito boa. E por último o macarrão ave-maria. E agora, abaste o fogo. Espere não mais que 10 minutos para que o macarrão cozinhe sem ficar muito mole. Eu acho que você não consegue sentir pela câmera. Mas o cheiro é incrível. Rale um pouco de parmesão por cima. E agora é a hora certa de usar aquele seu azeite de oliva extra virgem. E aproveitar esta ótima experiência culinária. E agora é a hora certa de ir embora. E aí E aí E aí Obrigado.